Oi gente, como vocês estão? O meu nome é Manoela e hoje eu decidi gravar esse vídeo para falar com aquelas pessoas que já estão em busca de uma renda extra, que é segura, que vocês podem confiar que vai realmente te dar um bom retorno, pagar no final do mês certinho e que vocês podem começar ainda hoje. Então é por isso que eu quero te apresentar o avaliador premiado, que é esse novo aplicativo à internet que está sendo muito comentado, ele está muito famoso, porque ele promete te pagar por apenas avaliar serviços e produtos online. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar como é que funciona o aplicativo, como que são os saques e ganhos, se você realmente pode confiar nele, mas eu acho que o mais importante é sobre onde você realmente deve comprar o avaliador premiado. Por quê? Porque hoje em dia tem muita gente fazendo golpes aí na internet, né? E por conta do avaliador premiado ter ficado tão famoso, porque ele realmente é um aplicativo muito bom que está funcionando para muita gente. Então tem muita gente criando sites fakes. Para te ajudar, eu vou deixar o link oficial do avaliador premiado aqui na descrição desse vídeo. Ali tu vai poder fazer o teu cadastro bem certinho e vai ganhar o acesso para o avaliador premiado original, assim que não vai ter nenhum problema com ele depois. Mas então eu vou te falar um pouco mais sobre como que funciona o aplicativo. O avaliador premiado, ele é diferente de todos esses aplicativos de renda extra que a gente vê pela internet, porque eles sempre falam que vai dar uma renda extra, mas no final não dá quase nada, né? Mas com o avaliador premiado, tu pode já no primeiro dia fazer mais de R$100,00 por apenas avaliar os serviços e produtos que tem ali dentro. Como que funcionam os trabalhos? Logo que tu entrar no aplicativo ali, tu vai fazer teu cadastro certinho, eles vão te dar o acesso, tu vai ter uma lista de serviços e produtos de grandes empresas ali para te avaliar. Então, ao longo do teu dia, tu vai lá avaliar alguns serviços, alguns produtos e no final tu vai ter a tua renda. Então, isso é importante, né? A tua renda, teus ganhos vão depender de quanto tempo tu conseguir dedicar ali para o aplicativo e tal. Mas como é um trabalho bem rápido e fácil de fazer, eu te garanto que tu consegue fazer várias avaliações e assim ter ganhos bem maiores. As grandes empresas que estão ali dentro, elas ganham muito por conta dessas avaliações e tal. Então, elas decidiram dar um percentual para essas pessoas que fazem essas avaliações. E é assim que tu vai fazendo os teus lucros. Que tu pode já transferir para a tua conta bancária todos os dias, porque os saques são feitos diariamente. Então, eu posso garantir para vocês que o avaliador premiado é seguro, é confiável. Ele realmente está ajudando muita gente no final do mês. Claro que ninguém vai ficar rico com esse tipo de aplicativo. É realmente uma renda extra, mas é uma boa renda extra no final do mês, tá galera? Então, eu aconselho vocês a experimentarem, testem ali, vejam o que vocês acham. Porque vocês têm sete dias de garantia, então, se vocês se decepcionarem com o aplicativo e estão esperando outros resultados, vocês podem pedir todo o dinheiro de vocês de volta. Mas, acho que vocês deveriam pelo menos dar uma chance. Mas lembrem que é muito importante que vocês façam o cadastro de vocês e comprem apenas pelo site oficial para não cair em nenhum tipo de golpe e botar o dinheiro de vocês fora, tá? Com o avaliador premiado original, vocês não vão botar. Vocês realmente vão investir em uma coisa que vai dar um bom retorno para vocês, certo? E vocês podem começar ainda hoje. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou tentar responder a todo mundo, mas eu aconselho vocês também a olharem lá o site oficial deles, que tem bastante informações ali sobre o aplicativo, certo? Obrigada por me escutarem e espero que vocês tenham uma ótima semana. Tchau! Tchau! Tchau!